O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, teve hoje reuniões no Amapá e também no Maranhão. E é para São Luís que vamos, ao vivo, conversar com a repórter Cláudia Boiunga. Cláudia, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. O vice-presidente Hamilton Mourão teve um encontro hoje com o governador do Maranhão, Flávio Dino, aqui na sede do governo do Estado, o Palácio dos Leões. Depois do encontro, o vice-presidente falou que iniciativas do Estado do Maranhão de preservação ambiental podem ser usadas como modelo para outros estados. Em relação à atividade do Conselho da Amazônia, legal, o vice-presidente falou que o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas é prioridade. Na semana que vem, ele segue para mais outros três estados, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Depois, é a vez do Tocantins. No dia 25 de março, será a primeira reunião do Conselho da Amazônia Legal, onde serão apresentadas as metas desse Conselho. Hoje, mais cedo, em Macapá, o repórter Dimas Soud acompanhou a visita do presidente. Veja na reportagem. Em Macapá, o vice-presidente Hamilton Mourão participou de mais uma reunião com o governo e lideranças locais para alinhar os esforços voltados à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. A nossa visão é que o Conselho tem que atuar em três ações verais, que são a ação de proteção, a ação de preservação e a ação de desenvolvimento sustentável da região da Amazônia. A Amazônia Legal é formada por nove estados brasileiros. 25 milhões de pessoas vivem neste território, que engloba toda a região norte e parte dos estados de Mato Grosso e Maranhão. O Conselho Nacional da Amazônia Legal foi criado em 1995, mas foi reativado neste ano por decreto do presidente Jair Bolsonaro. E o comando ficou sob responsabilidade da vice-presidência da república. É exatamente ouvir os estados, de modo que haja aquelas pontos de interseção onde o governo federal e os estados irão atuar em conjunto.